A última pergunta que não pode calar. O senhor está bem cotado para apontar ser prefeito aqui, eleições. A eleição, tem uma pesquisa recente que com a sua participação em uma coisa, sem a sua é outra. Eu não vou mencionar os outros candidatos aqui. Há possibilidade de voltar para a prefeitura? Como é que vai ser isso aí? Vai mudar de partido? Vai voltar para a prefeitura? Como é que avalia o Rogério Santos, na verdade, né? Foi seu sucessor, enfim. Como é que você está vendo esse quadro político agora, com essa nova pesquisa, com essa possibilidade do Paulo Alexandre hoje, se entrar e estar na frente? Olha, primeiro, Otton, a gente tem que agradecer a avaliação da população, no reconhecimento do trabalho. Eu tive a oportunidade de me dedicar oito anos para a cidade onde eu nasci, cresci, cidade que me proporcionou tudo o que eu tenho. E a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento, de, depois de tanto tempo, estar aí à frente nas pesquisas, ser o líder nas pesquisas na prefeitura de Santos. Agora, eu estou focado, eu fui escolhido, assumi esse ano o mandato de deputado federal. Conquistamos muitas coisas nesse período, né? Porto Valongo era um sonho de 50 anos, fazer esse Parque Valongo, ter esses armazéns para se dar. Nós conseguimos aí, em 100 dias de mandato, resolver essa questão. E vamos começar mês que vem as obras do Parque Valongo, vamos entregar ano que vem a primeira etapa. Então, coisas, conquistas concretas do mandato, que são importantes. Eu estou focado em cumprir o meu mandato de deputado federal. A questão da eleição é em 2024, no momento certo nós vamos discutir. Nós temos aqui um grupo político em Santos. Hoje, o prefeito Rogério faz um trabalho muito bom, tem se dedicado, a cidade tem avançado em temas importantes e sensíveis, a questão da região central, obras importantes sendo feitas. E, no tempo certo, essas questões serão discutidas. Agora é hora de trabalhar pela população, focar em Brasília. Eu estou muito dedicado de Peruíbe até Bertioga. O nosso Vale do Ribeira também, que é fundamental. E eu estou focado em fazer esse trabalho para melhorar a vida das pessoas. Perfeito. O prefeito Rogério Santos vem aqui dia 4, aqui no PodCurro. Manda um abraço para ele. Ele falou para mim o seguinte, tem que me apertar. Então, ele está pedindo... Olha, vai se arrepender, ele. Vai se arrepender, ele tem que pedir de Deus. Ele está com testemunha, já foi duas ou três vezes. Tá bom, então vai lá, vamos lá.